Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. O sorteio da Mega Sena realizado na noite deste sábado, dia 15, não teve nenhum acertador das seis dezenas e o prêmio máximo foi acumulado. São cerca de 33 milhões que serão sorteados na próxima quarta-feira. Agora falando da CPI, a CPI da Saúde que investiga irregularidades no Estado, agendou para hoje, às 10 horas da manhã, o depoimento com a servidora da Suzã, Priscila Lira e o ex-secretário de Fazenda, Francisco Couto. O relator da comissão, deputado estadual Fausto Júnior, anunciou que é hora de abrir novas frentes de investigação no interior. Segundo ele, esse é o momento de expandir o foco para os municípios, onde a pandemia do coronavírus continua crescente e são inúmeros os relatos de faltas de remédios, médicos, equipamentos hospitalares e até equipamentos de proteção. E para terminar, o juiz que autorizou a interrupção da gravidez da menina de 10 anos, grávida após ter sido estuprada pelo tio, foi xingado por grupos religiosos na frente do hospital. A militante bolsonarista Sara Winter, líder do movimento conhecido como 300 do Brasil, disse em seu Twitter que Olimpo é um aborteiro. Ela também fez uma postagem divulgando o nome da criança, o hospital onde a criança está, e disse, o aborteiro está a caminho. O texto foi apagado. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias. E aí